Eu não sei se vocês sabiam, mas existe um grupo de passarinhos predadores chamado de Picanços, que caçam animais quase do tamanho deles. Os Picanços não são como as aves de rapina, que tem garras nas patas que são grandes o bastante pra capturar e matar as suas presas. Ao invés disso, os Picanços usam os seus bicos para se agarrar ao pescoço da presa e sacudir ela violentamente até quebrar esse pescoço. O que torna esses animais famosos, porém, e o que dá o nome à família deles, Lanius ou Lanid, que quer dizer açougueiro, é o que eles fazem com essas presas depois de mortas, que é pegar essas presas e pendurar eles em galhos e espinhos, demarcando seu território de caça. Esse tipo de comportamento não só permite o Picanços criar um estoque de alimento, mas permite a ele muito mais facilmente arrancar pedaços menores de presas que sejam muito grandes pra ele se alimentar de uma sua vez, e tudo isso sem ser perturbado por outros animais. Para mais fotos e curiosidades é só continuar seguindo o perfil e para repostagens e compiladas do TikTok se inscrevendo no canal do YouTube. Até a próxima!